E aí gente, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais vídeo E bom, hoje nós vamos jogar imposter Bora jogar esse jogo aqui Imposter hard Ignora o barulho de fundo e ignora a solução Então bora aqui Tá Ok Esse aqui eu acho que é o que eu consegui fazer Eu já gravei esse jogo aqui No canal Calma aí, isso só abaixou pra que eu vou E tô lá E tô lá E aí, ó, ela Tá doido, né Vou vazar Tô escondido Ok Tá doido E aí 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 Que que é isso aqui Calma aí Se eu desatemento, eu acho que Que susto, mano Nossa, não Começamos bom aqui, né Último Nossa, que coisa foi essa Calma aí, já vou Tá, falhamos aqui, né Falhamos Falhamos Vai embora Vamos pra cá Nossa, que susto que eu tomei lima Nossa, velho Eu morri agora Assim, deixa assim Deixa assim, tá Aqui, ó Aqui tem tarefa Deixa eu deixar aqui Deixa eu escolher aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui 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 Ó, gente Eu vou explicar o motivo Que eu deixei O que eu tô jogando assim Pra vocês conseguirem Pra vocês me verem melhor Pra vocês me verem melhor Eu não tô segurando o celular Eu não tô segurando Celular, sei lá, velho Pra mim, eu tô jogando o computador Pra mim Pra mim, eu acho que eu tô jogando o computador Mas eu não tô jogando, não Mas eu acho Que nós temos mais Ai, ele me viu Ai Ai, eu queria fazer aquilo ali Mas ele me viu Ai, meu Deus Ai Ai, não Ele desligou a energia, mano Gente, bugou aqui, hein Gente, bugou aqui, hein Calma aí Calma aí O jogo bugou Do nada O jogo bugou Eu saí aqui dele E voltei de novo Ah, velho Se ele tá pra ali Ou não sei pra onde eu vou Não sei Ou seja Que não dê certo Mas eu vou pra cá Escuta, escuta, escuta Cadê Cadê a tubulação? O que é que eu tô comendo? Ufa Esperar Ua, aí, bora Ai Tchau Tchau, 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 tchau Falou, falou Sai Sai, tô bugado Nossa 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 Quase morri Isso aqui eu consigo arrumar rápido Isso aqui é É É É É É Aqui 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 Acabou Tá Ah, ele tá aqui ainda Ah, eu tô bugando Ali, tem tarefa Mas não vai dar pra fazer Eu tô bugando Ah, eu esqueci que eu tenho um mapa Ah, eu esqueci que eu tenho um mapa Acabou 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 Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu likezinho Deixa o seu like Ó Eu morri, véi Eu já tomei dois sustos Dois sustos Tchau, gente Esse foi o vídeo E fui Tchau, tchau 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 Tchau